E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tomarem que sim. E hoje eu vou falar aqui sobre a deficiência intelectual. Por que eu vou falar isso? Porque eu recebi no meu celular, eu recebi uma mensagem, uma mensagem lá de São Paulo. Recebi uma mensagem de São Paulo e eu vou responder aqui pra vocês. Eu vou responder aqui pra vocês. Eu recebi pelo áudio, então eu vou botar aqui o áudio pra vocês escutarem. Presta atenção. Opa, beleza? Então é sobre tirar a habilitação de carro deficiente intelectual, deficiente intelectual, pode dirigir sozinho o carro quando tira a habilitação? Bem, eu não sei se o áudio chegou até a vocês aí. Ele fez uma pergunta. Ele quer saber se ele tirando a carteira de habilitação, o CNH, se ele pode dirigir. Como ele é deficiente intelectual, como ele é deficiente intelectual, se ele pode dirigir? Se ele pode dirigir? Bem, ele pode, 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 pode dirigir. Depende da deficiência intelectual dele. Por quê? Porque tem três tipos de deficiência intelectual. A leve, a moderada e a profunda. Eu não sei, eu não conheço ele. Se ele tiver me assistindo agora, não conheço, quem, quem vai te analisar é o médico. O médico. Quem vai te analisar é o médico. Eu não posso chegar e falar que você vai poder dirigir. Você vai poder dirigir. Quem vai saber é o médico. Por quê? Porque o médico que vai te analisar. O médico que vai te analisar é o médico que vai te analisar e vai saber se você pode dirigir ou não pode. Então, assim, fica e também outra coisa e também depende da sua deficiência. Depende da sua deficiência. Depende da sua deficiência. Depende da sua deficiência. É um médico, como eu falei, é um médico que vai te analisar e vai constatar se você realmente pode dirigir ou não. Pode dirigir ou não. Se você puder dirigir, tudo bem. Se você não puder dirigir, o médico vai falar. Então, eu não posso falar. Então, eu não posso falar aqui. Não posso falar aqui pra você se você vai poder dirigir. Você vai dirigir. Porque toda pessoa com deficiência intelectual dirige. Depende. Depende muito. Depende muito. Eu falo que toda pessoa com deficiência pode dirigir. toda pessoa com deficiência intelectual pode dirigir. Depende muito. Depende muito da deficiência intelectual. Porque tem casos que a pessoa com deficiência intelectual é impedido a dirigir. Porque não, não, o médico não, não, vamos dizer assim, não concorda. O médico não, o médico não, não concorda. Então, eu não posso falar aqui que toda pessoa com deficiência intelectual pode dirigir. Toda pessoa com deficiência intelectual pode dirigir. Não, toda pessoa com deficiência intelectual não pode dirigir. Tem um porém aí. Tem um porém. Tem um porém dos médicos. Tem um porém dos médicos. Eu não posso chegar e falar que toda pessoa com deficiência intelectual pode dirigir. No meu caso. No meu caso, eu posso dirigir. Eu posso. O médico falou que eu posso dirigir. O médico falou que eu posso dirigir. Eu posso dirigir. Porque a minha deficiência é mínima. Mínima. A minha deficiência é mínima. Então, tomara que eu tenha ajudado a todos vocês. E não só meu amigo. Não só meu amigo do estado de São Paulo. Mas todas pessoas com deficiência intelectual. Que é o meu. Que é o meu e o seu. Toda pessoa com deficiência intelectual. Então, pessoal. Qualquer dúvida. Eu sempre falo isso. Qualquer dúvida. Sugestões. Opiniões. Escreva aqui embaixo. Aqui embaixo do vídeo. Se inscreva. Justamente para receber mais conteúdo. Meu. Porque vocês se inscrevendo. Recebe mais conteúdo. Automaticamente. Chega no seu celular. Quando eu boto um vídeo no canal. Chega no seu celular. Então. Até logo.